Agora que estamos aqui com o túmulo aberto, agora são quase 9 horas agora que vai enterrar o corpo. Estava tudo, chegamos aqui, não avisaram que a família tinha que tomar de conta, e aí chegamos aqui e não tinha nada feito, foi que fomos pagar para abrir o túmulo aqui, e agora que vai sepultar o corpo do Fábio Júnior. E a Priscila morreu de Covid-19. Família, minha espalhada aqui, já estão vindo. Aí agora está chegando com o corpo, com o caixão, e era para ter sido enterrado 7 horas da manhã. Olha a hora que está saindo aí, por negligência da Prefeitura de Porto Nacional. Olha aí, ó. Sancionado do cemitério. Pessoal. Sepultamento mais esquisito do mundo. Que Deus tenha piedade de nós. Sancionado do cemitério. E aí, ó. Um abraço de volta. Amém. Maravilha. 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 É lamentável.